Olá pessoal, Bolsonaro falou neste sábado pela primeira vez sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega e nós vamos neste vídeo comentar bem rápido para vocês. Eu sou Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea, como sempre faço, quero pedir teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê um like em nossos vídeos e se puder e quiser, entre aqui na descrição desse vídeo, clique no link do Apoia-se, escolha o valor e apoie financeiramente o nosso projeto. Bolsonaro, neste sábado, foi à imprensa lá em Brasília e tentou vacinar a si próprio e os filhos, o clã como um todo, dizendo o seguinte, que em 2005 ele mesmo pediu ao Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual, que condecorasse o Adriano da Nóbrega e disse mais, que o Adriano era um herói e na época o herói do Bolsonaro e do clã Bolsonaro já era um assassino, é só você pegar os vídeos anteriores sobre essa questão aqui no canal, que vocês vão ver. Então, Bolsonaro, hoje, para a imprensa brasileira e para o mundo, chamou o miliciano Adriano da Nóbrega de herói. O Boulos, inclusive, foi ao Twitter e disse o seguinte, só um sociopata tem milicianos e torturadores como heróis. vocês sabem, lembram muito bem, que o Bolsonaro, antes do voto do golpe que derrubou a Dilma, ele fez uma homenagem ao maior torturador da história do Brasil, o Carlos Brilhante Usta. Para terminar, eu gostaria de ler uma parte muito pequena de uma análise que foi feita no Rede Brasil atual, que parece indicar uma hipótese muito interessante nesse caso todo da relação da família Bolsonaro com os milicianos. Então, olhem aqui, rapidamente, para a gente encerrar o vídeo, como é interessante isso aqui. O cara que escreveu esse texto está fazendo uma ligação entre a milícia, os bolsonaros e a entrada de mais militares no governo. Essa recomposição dos militares no governo Bolsonaro pode sinalizar uma reversão na derrota da farda para o olavismo, sintetizada na demissão do general Santos Cruz, não por acaso o primeiro a indicar que os militares conteriam os excessos e disparates da ala ideológica do bolsonarismo. Tal mudança de quadro, entretanto, só poderia ocorrer diante de um fato novo. E talvez esse ocorrido tenha sido justamente a morte de um dos chefes da milícia carioca. Segundo se tem noticiado, Adriano Nóbrega era peça-chave para o esclarecimento das relações entre o clã Bolsonaro, a morte de Marielle e a ação de milicianos. Talvez os serviços militares de inteligência e defesa tenham informações impublicáveis sobre esse acontecimento, o que colocaria as forças armadas em outro patamar diante dos bolsonaristas. isso aqui é para a gente pensar, é para analisar, é para refletir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.